Bom dia, Mário Flávio. Tudo bem? Mário, eu estou aqui para te falar do aumento do número de casos de síndrome do olho seco que tem havido desde o início da pandemia, no ano passado. As pessoas estão mais em casa, estão usando mais computador, estão usando mais celular. Esse tipo de atividade são atividades que aumentam o ressecamento do olho e, consequentemente, queixas de síndrome do olho seco. Mais recentemente, alguns estudos têm relatado o aumento do número de síndrome do olho seco em pessoas pelo uso da máscara. A máscara deve ser usada, a máscara protege contra a transmissão do coronavírus, mas tem sido relatado isso. Muitas vezes a máscara não fica bem encaixada e o ar, ao escapar por essa parte superior, ele passa nessa região dos olhos e resseca ainda mais os olhos. Então, as pessoas têm tido queixa de lacrimejamento, de borramento da visão, de embaçamento, às vezes lacrimejamento, às vezes coceira. Todas essas queixas têm relação com a síndrome do olho seco. Não é nada grave, mas assim, precisa ser cuidado porque muitas vezes atrapalha a visão. O seu oftalmologista vai saber indicar um bom tratamento para isso, um bom colírio lubrificante que vai aliviar bastante essas queixas. Um abraço, Mário. Tudo de bom e um bom dia.